Na manhã do domingo, dia 23 de março, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve em Pindamonhangaba e anunciou inúmeros investimentos na cidade. Acompanhado do prefeito Vitor Dito Lerário, Alckmin apresentou a carreta do projeto Mulheres de Peito para exames de mamografia. Ainda na área de saúde, assinou repasse de 3,3 milhões para a Santa Casa de Pindamonhangaba. Com um novo aporte, a entidade se tornará um hospital estratégico, que é aquele que realiza atendimentos do dia a dia. No total, a unidade receberá 5,4 milhões ao ano do governo paulista. Com a Santa Casa de Misericórdia, assinamos Santa Casa de Pindamonhangaba, um hospital estratégico. Ela passa a receber 470 mil reais por mês a mais. Dá 5 milhões e 400 mil esse ano, só não é para fazer um prédio, nem para comprar equipamento. É para atender os pacientes. Nós estamos complementando a tabela federal do SUS. Vecimentos importantes em Pindamonhangaba hoje, principalmente na área de saúde. Exatamente. Nós estamos iniciando aqui o trabalho da mamografia. Todas as pessoas da região podem ligar. O telefone é 0800-779-0000. 0800-779-0000. Pessoas entre 50, mulheres entre 50 e 69 anos de idade, poderão, no mês do seu aniversário, fazer o exame gratuitamente, sem precisar do pedido médico. Faz a mamografia. Se for necessário, faz o ultrassom. E casos excepcionais, se precisar, faz também a biópsia e o anátomo patológico. E se tiver algum problema, já faz também o tratamento. De outro lado, a Santa Casa de Pindamonhangaba, participou agora como hospital estratégico. Ela recebe 40% a mais. Nós complementamos a tabela do SUS, o que vai dar esse ano 5 milhões e 400 mil reais. Na região leste da cidade, Alckmin deu início as obras de duplicação da rodovia Manuel César Ribeiro, que receberá um investimento de cerca de 25 milhões e deverá ficar pronta em novembro. A obra, com certeza, resolverá um dos grandes problemas daquela via, que é o de elevado número de acidentes com mortes. Estamos começando a duplicação de Pindamonhangaba, Cidade Nova, é uma grande obra, 24 milhões de reais. E ela é importante porque as indústrias, muitas delas, estão ali ao longo da rodovia Dutra. É importante para a cidade, evidente, gera mais desenvolvimento. Você vai ter duas pistas para ir, duas para voltar. E também ciclovia, quer dizer, a bicicleta aqui em Pinda é um veículo importante, quer dizer, de locomoção para as pessoas. E nós vamos incluir, então, uma ciclovia com absoluta segurança, separada do tráfego, quer dizer, para as pessoas terem acesso à cidade. Todas as obras que nós temos feito, a principal preocupação é a questão da segurança. Então, segurança viária dos veículos, dos pedestres, dos ciclistas. Então, aqui, na Manuel César Ribeiro, nós iremos duplicar até a rotatória, com ciclovia, vai ter uma nova rotatória, um binário. E essa obra de duplicação vai evitar acidentes, porque você evita batidas, evita colisões frontais e melhora a vida da população por conseguinte. Aqui nesse trajeto, 5,3 quilômetros, né, temos vários bairros. Como serão feitos os bairros? Haverá uma rotatória para a entrada de cada bairro, ou será específico num ponto só? Teremos uma rotatória e um binário. Esse binário vai servir de rotatória. Então, serão dois acessos importantes para que as pessoas possam fazer os retornos. Esse projeto foi amplamente estudado com a Prefeitura. Nós tivemos duas reuniões extensas lá no DR, com o prefeito e sua equipe. Encontramos as melhores soluções indicadas pela Prefeitura. Como você já disse, tem uma previsão de entrega. Isso aí é oito meses de obras. Acho que até o final do ano, provavelmente, deve estar pronto. Exato. A previsão de entrega é novembro. E nós vamos correr. Aí já falamos para a empresa, os recursos estão disponíveis. O governador já conseguiu os recursos. Então, nós vamos fazer todo o esforço para entregar essa obra no mês de novembro aqui para a população. Ainda na parte de mobilidade urbana, o governador falou de outras melhorias e asfaltamento de rodovias que ligam Pindamonhangaba à Roseira, Lagoinha e Itaubaté. Vamos, já estamos licitando de Moreira César, Roseira até Aparecida, toda aquela rodovia. Já tínhamos duplicado de Pinda a Moreira César. A próxima duplicação vai ser Pinda-Talbaté. Fazer também o asfaltamento Pinda-Lagoinha. Então, são 27 quilômetros. Pinda, um pedacinho de Talbaté e Lagoinha. Enfim, um investimento importante na área rodoviária. O governador também assinou uma autorização para a abertura de um concurso público na Estrada de Ferro Campos de Jordão, com 92 vagas. E a Estrada de Ferro Campos de Jordão, autorizamos 92 contratações de operador ferroviário, oficina, parte administrativa, para uma boa recuperada da Estrada de Ferro. Para o prefeito Vitor Dito Lerário, os benefícios anunciados pelo governador serão de suma importância para o crescimento e melhoria da cidade. É muito importante, foi promessa. Nós falávamos que nós íamos fazer esse trabalho. Graças a Deus, duas pistas, mais ciclovia, mais segurança para a população aqui da região leste. Uma obra muito importante. Vocês viram como ficou bonita a entrada de Pinda-Manhagaba. A mesma coisa vai ficar aqui. A Cidade Nova é uma força de trabalho da nossa região. E nós precisávamos desse apoio. Porque você viu quantas mortes tiveram aqui, quantos atropelamentos tiveram aqui. E graças a Deus, agora com essa obra que começa hoje, até novembro, se Deus quiser, está pronto, como foi anunciado pelo governador. Eu fico muito feliz e muito contente. Em Pinda-Manhagaba, com relação à saúde, a carreta, com relação à mamografia, mulheres de 50 até 69 anos vão poder ter acesso e fazer o exame de mamografia. Então, isso é muito bom, é muito forte. A mesma coisa, Pinda-Lagoinha, o asfalto. A mesma coisa, duplicação para Taubaté, que é um problema sério. Nós temos muitos estudantes. Quem for para Taubaté hoje à tarde, à noite, havia quantidade de carros que vão. Então, precisa duplicar. A mesma coisa, nós vamos melhorar, se Deus quiser, o governador prometeu melhorar o asfalto que vai para a Aparecida do Norte, passando por Roseira, está muito ruim. Ainda sobre a saúde, o repasse de verba Santa Casa também vai ajudar, com certeza, a melhorar o atendimento da saúde da população, né? É, porque o SUS, você sabe, que faz mais de 11 anos que eles não fazem um aumento, né, com relação ao pagamento para os médicos, para o dinheiro que é empregado. Então, falta dinheiro em toda a saúde. Então, não é diferente em Pinda-Mengaba, não é diferente no Brasil. Então, com esse dinheiro, com esse apoio que lhe dá para Santa Casa, melhora mais um pouco ainda os problemas que nós tínhamos, quer dizer, graças a Deus, vai melhorar para Santa Casa e Misericórdia. São 5 milhões e pouco que vêm para Santa Casa. Isso é bom, isso é salutar. Graças a Deus, o governador presente, o filho mais ilustre da cidade, junto com a gente aqui hoje.